Bom, e agora eu vou mostrar pra vocês como fazer a parte da telemetria, tá, da FR Sky, pra você medir a tensão da bateria, tá? Isso é super simples, você vai usar dois resistores, basicamente, tá? Um de 120K e outro de 33K, de 30K. No caso, esses valores não são comerciais, tá? O resistor de 120K você vai achar, tá? Tá? Marrom, vermelho, amarelo. Porém, o de 30K seria o resistor de 1%, e é um pouco difícil de achar, tá certo? Então você pode usar o resistor de 33K, tá? Ou qualquer valor próximo de 30K, tá? Não precisa ser exatamente 30K. Vale lembrar também que, na verdade, esses valores não precisam ser esses. Vocês podem usar qualquer valor que tenha uma relação de 1 pra 4, tá? Então por isso que eu falei de 120K e 30K, porque 4 vezes 30 é 120. Só tentem ficar com o resistor acima de 1K, tá certo? E abaixo de uns 200K, vai só pra não evitar problemas. Mas de resto, qualquer valor pode ser, tá? Então, vamos lá pra construção. Bom, a construção é muito simples, tá certo? São basicamente um resistor em série e em paralelo. Eu vou usar esse cabinho aqui, na verdade eu vou desmontar, esse é um cabinho que veio com o NASA, tá? Eu vou usar porque eu tô com preguiça de fazer as pontas aqui, mas eu vou usar com o conector modul comum, tá certo? Esse conector modul comum, se vocês verem, ele não tem um rasguinho que tem aqui na lateral do NASA, igual a lateral do NASA. Então, é muito importante. Bom, então eu vou começar a construir aqui. Eu vou usar um cabinho desse daqui, tá? Esse cabinho aqui veio com o NASA, tá? Eu só vou trocar essa ponta, porque se vocês repararem, esse cabinho, ele tem aqui um vincozinho do lado, tá certo? E esse vincozinho não é tão bom assim pra encaixar no módulo de telemetria. Então, eu vou usar esse conector, tá? Eu só vou fazer isso porque eu estou com muita preguiça de pegar e fazer as pontinhas desse conector. Então, pra isso, eu vou tirar aqui os conectores. Basta levantar essa abinha aqui, tá certo? E puxar. Ele sai facilmente. Principalmente porque esses conectores modul do NASA aqui são de um pouco mais de alta qualidade do que geralmente são, então fica bem facinho de tirar. Tá certo? Isso aí eu tirei aqui, vou tirar desse lado aqui também, tá? Embora eu vá cortar os fios depois, mas só pra poder guardar aqui os fios. Pronto. Então, vale lembrar que a gente só vai usar dois fios, tá certo? Somente dois fios. Nós vamos usar esse daqui, tá certo? E esse daqui. Por que só esses dois fios? Porque para a telemetria, a gente só precisa, um lado dele é o ground e o outro lado é o A1, tá certo? Opa, errei. Não é esses dois aqui, não. São os dois da ponto. Tá certo? Telemetria, a entrada do A1 e do A2, só usam esses dois pinos, tá certo? Então, nós vamos usar apenas esses dois. Eu vou cortar o cabo aqui. Fica de preferência de vocês o tamanho, eu prefiro cortar logo aqui e deixar um cabo mais comprido indo para a bateria, tá certo? Então, eu vou cortar logo aqui assim. E aí, nós vamos usar o quê? O marrom como negativo e o laranja como positivo, tá certo? Então, basicamente, o que que é? Nós temos aqui, a câmera não vai focar, eu acho, mas dá para ver que só tem laranja nesse resistor aqui. Esse resistor aqui é laranja, laranja, laranja. É 333K. E esse daqui é o marrom preto amarelo, que é 120K. O de 120K, que é o de maior valor, vai em série com a tensão positiva da bateria. Então, basicamente, nós vamos ter desse lado aqui a bateria, tá certo? No positivo aqui, vai sair esse resistor. O negativo vai direto. E nós vamos ter, basicamente, isso daqui assim, tá certo? Isso é bem rudimentar, tá? Não sei se vocês estão vendo, mas, basicamente, o negativo fica comum. Esse conector que vai na porta A1 vai ficar em paralelo com o resistor de 33K e, em série com a tensão de alimentação, vai ficar o resistor de 120K. Então, o que que isso daqui vai fazer? Isso daqui vai ser um divisor 4 para 1. Ou seja, ele vai dividir em 4 vezes o valor aqui, aproximadamente, tá certo? Agora, aí, vocês podem fazer aqui. E, na verdade, ele não vai dividir exatamente 4 para 1. Na verdade, vai ser uma relação 5 para 1, tá certo? Mas, tudo bem. Isso daí, no caso do controle, você sempre tem que calibrar o valor. Então, não muda tanto assim. Então, vamos lá começar as soldagens. Lembrando, esse é o resistor de 33K. O nosso resistor de 33K vai soldado em paralelo. Aqui, no caso, a gente pode cortar as pontas aqui. Eu vou dar uma torcida aqui em volta, aqui. Só para dar uma protegida melhor. Para facilitar um pouco, nós vamos torcer os fios aqui. As pontas. Então, no nosso positivo aqui, vai o outro resistor em série. Então, eu vou cortar aqui também. E vamos cortar um pouco dessa ponta aqui também. Então, basicamente, a parte daqui é essa daqui, tá certo? Nenhum segredo especial, nem nada. Então, aqui é o positivo e aqui é o negativo, tá certo? Então, basicamente, é isso aqui. Eu vou pegar um conector aqui, XT-60. Para fazer a passagem. Eu não sei se é sempre uma boa ideia usar um XT-60 para fazer a passagem, tá? Se você tiver um Phantom, você pode soldar direto na placa. Se você tiver qualquer coisa que dê para soldar direto, eu acho preferível. Nesse caso aqui, eu vou fazer um conector de passagem XT-60. Mas aí fica o seu critério. Vou pegar um pouquinho do cabinho aqui, mais longo. Vamos pegar um pouco de termo retrátil. Ou famoso espaguete, dependendo da região que você se encontra, tá certo? Aqui em São Paulo eu falo termo retrátil. No sul, geralmente, se chama espaguete. O termo retrátil eu acredito que seja o termo mais correto, mas fale como preferir. Afinal, o termo retrátil é seu. Se você quiser, você chama de Johnson, se você... Não é? Não faz diferença nenhuma. O importante é usá-lo. Como vocês viram na outra parte, no começo desse vídeo, eu não tinha termo retrátil. Aí vocês vão perguntar, ué? E no meio do vídeo surgiu? Não sei se vocês reparam, mas a iluminação tá diferente. Já fazem dois dias que eu fiz aquela primeira parte. Então, hoje eu fui na Santa Figenia e comprei o termo retrátil maldito. Porque eu não estou mais aguentando isso chegar da China, essas coisas. Então, fui lá e comprei. Só querendo colocar o termo retrátil no lugar. Eu acabei pegando um termo retrátil muito fino pra isso. Mas vai servir. Vai ficar bonitinho. Eu uso ferro de solda, como vocês podem reparar. Eu tenho um soprador de ar quente, mas eu sempre tenho preguiça de pegar ele. Então, eu estou usando o ferro de solda. Fica bonito também. Só limpo o ferro de solda antes. Porque é um saco fazer isso com o ferro de solda sujo, com estanho, com qualquer coisa do tipo. E aí, eu acho que eu vou fazer diferente. Eu vou abrir isso daqui. Eu queria deixar bonitinho lado a lado, mas eu prefiro... Oh, de novo! Câmera dos infernos! Bom, só pra deixar bonitinho aqui. Melhor do que dar um curto no meio da aeronave. Basicamente, essa parte é isso. Eu estou pensando em usar um termo retrátil mais grosso em cima disso tudo. Então, eu posso dobrar um pouco aqui, assim. Tá certo? E vamos lá. Vamos ver se eu tenho um termo retrátil grosso o suficiente pra isso. Acho que eu tenho aqui. Uma coisa muito importante se você for fazer isso que eu estou fazendo, tá certo? Deixe sempre alguma referência de qual é o negativo e qual é o positivo, tá certo? Muito importante você ver qual que é qual, pra você não inverter na hora de ligar lá. Porque se você inverter, você vai ligar negativo no lugar da sua tensão, tá certo? Não que isso seja um problema muito sério. Vou um pouco na ignorância aqui. Crianças não tentem isso em casa. Mas eu acho que mesmo assim não vai servir. Mas tudo bem. Pelo menos fica um pouco menos feio. Opa! Ó! Vai ficar show de bola esse daqui, hein? Assim que eu gosto. Prontinho. Tudo fechadinho dentro de um termo retrátil. Tá certo? Bom, essa parte é isso. Eu vou agora fazer só o XT60. Eu não sei se vocês vão querer ver isso, porque, meu, não tem segredo. Eu estou só soldando aqui. E, basicamente, aqui vai no positivo e negativo da sua bateria. Vale lembrar que a entrada do FrSky, ela aceita, tecnicamente, para medir até 19,6 volts na relação 1 para 4. Então, você vai conseguir medir, tá? Com essa relação aqui, até 19,4 volts. Na verdade, nessa relação aqui, você vai conseguir medir até 19,4 volts mesmo. Então, só lembrar que você só consegue praticamente medir aqui até, acho que, 5S, se eu não me engano. E olha lá. Então, é só ficar atento nisso aí. Se você colocar um pouco mais, eu acredito que 6S ainda não vai ser um problema. Porque na divisão aqui ainda vai ficar fora do range crítico do FrSky. Mas você não vai conseguir medir a tensão direito, tá certo? Então, você não vai queimar nada, mas só fica o aviso de que você não vai conseguir medir com essa relação aqui. Se você quiser, você pode fazer com valores diferentes. Abaixar um pouco a relação e aí você consegue fazer essa medição certinho, tá certo? Bom, e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Fico devendo para vocês o vídeo sobre antenas. Eu não sei se vai ser no final de semana que vem, porque eu não acredito que nessa semana eu vou conseguir material. Mas eu vou pensar em outro tema de vídeo para o final de semana que vem. E espero fazer bons vídeos aí, aceito sugestões. E aproveito também para convidar vocês. Eu devo fazer um hangout qualquer dia desses. Eu não sei ainda, não tenho certeza de qual data. Eu estou planejando ainda. Porque vira e mexe nos vídeos eu esqueço de comentar alguma coisa. O pessoal vem me perguntar nos comentários. Ou vem me perguntar no Facebook. Ou coisa do tipo. E às vezes é muita coisa. E às vezes várias pessoas perguntam a mesma coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse hangout. Para vocês poderem tirar dúvidas, tá certo? Vai ser provavelmente um hangout de uma hora. Eu não sei os horários que vão ficar melhores. Mas ainda vou planejar. Provavelmente vai ser no final de semana. Mas aí, vou fazer um hangout. Vocês aí perguntam. Fazem as perguntas que vocês querem. E aí, eu vejo de responder. Vejo de, talvez, se for algo muito complexo. Que eu não saiba no momento eu estudar. Para depois colocar isso num vídeo. Ou dar uma resposta. Mas é isso aí. Muito obrigado por me ouvir. E nos vemos na próxima.